Muito bom dia, vamos estar a falar de uma pessoa muito estranha para muitas pessoas já que eu também não gosto dele e a pessoa que vamos estar agora a falar é o Spicy vamos começar pelo vídeo mais novo dele onde ele grava a si mesmo a comer comida picante entre aspas, ou seja, já vão descobrir porque é que é entre aspas agora vocês estão a conseguirem entender porque é que eu digo entre aspas o Spicy nem mostra ele a comer a sério, ele corta a meio eu não sei se ele está a comer mesmo ou se é só fake mano, só para a camara eu realmente não consigo entender quem gosta de ver este tipo de coisas isso é da conta deles, eu não vou meter nem nada disso uma coisa que eu nunca entendi dos Spice Kings é porque é que eles estão sempre a meter takis na comida mano isso não faz a comida muito mais picante mano, não me fazes essa cara, tu parece que vais me matar mano e já, se vocês ainda não repararam, ele vai estar sempre a sujar-se mano é praticamente a cena dele mano está sempre a sujar-se não entendo o porquê ok mano, está aqui de outra vez mano, porquê que achas que se chama sour? é porque não é picante, é ácido mano é preto é preto não é spicy, é vermelho é ácido áltonico mano oh merda chamou a irmã dele mano esquece, estamos arruinados iguan vamo se não dá para ver o desconforto da cara da irmã dele digam-me se não dá para ver o desacorte da cara da irmã dele Hummm... Spicey taco, burrito salsa... Outra pergunta, como é que a vossa sanita aguenta essa merda toda mano? Se vocês realmente comem isso, como é que ela não tá assim mano? Project challenge? Eu amo Blackstop! Ok, também não precisaves fazer essa piada mano. Daddy, my mouth is full! No reaction! Ok, eu desisto. Se nós não superarmos este gajo, mano nem subscritores. O que é provável que não vai acontecer. Juro, ok não vou jurar, mas... Eu torno-me num Spicey King mano. reu. Eu te Sixty primeiro. Eu te amo pirameta é todos esses géis?